E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcundo, do canal Aquarismo Sereno. Hoje eu queria falar pra vocês sobre plasticidade genética e aquário comunitário. Como assim? Eu noto que as pessoas que vão montar um aquário, pela primeira vez, geralmente, eles querem muito ter um aquário comunitário. Por quê? Porque eles querem ter um monte de tipo de peixe. Só que eles querem tantos tipos diferentes de peixe que eles ficam perdidos e muitas vezes fazem bagunça mesmo, colocam peixe de pHs muito diferentes, de temperaturas muito diferentes, de comportamentos muito diferentes e acaba que não dá certo e esse aquarista fica frustrado e talvez até abandone o hobby, infelizmente. Então hoje eu queria dar uma ajuda, compartilhar um pouco da minha experiência, meu conhecimento com vocês sobre aquário comunitário e mais ou menos dar um norte de um começo de pesquisa pra você que está começando ou está com essa dúvida. Então vamos lá. Vou montar um aquário do zero, quero que seja um aquário comunitário e estou com várias espécies na minha cabeça e tal, quero essa, 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 eu acho bonita e tal. Show de bola, maravilha. Pense então em qual dessas espécies é a que você mais quer ter. Qual delas que é o super estar do seu aquário. Eu quero ter esse aquário, tem várias espécies em mente, vários tipos de peixe em mente, mas eu gosto mesmo desse aqui. Esse aqui é o principal, esse aqui é o super estar do meu aquário. Pensou nesse? Então, pense nos parâmetros de pH, de dureza, de temperatura e de comportamento desse peixe. Todos os outros vão ter que se adaptar a esse e não o contrário. É como se a casa fosse dele. A casa é dele e os outros vão ter que aceitar. Funciona dessa forma. Por exemplo, aqui, aqui, o super estar do aquário é o acaradisco, embora ele tenha entrado praticamente por último. Mas tudo foi pensado nele, no acaradisco. E os outros vieram a reboque, os outros vieram para formar comunidade desse aquário comunitário. Por isso que, até daria para ter, mas por isso que eu não tenho um kingio aqui. Embora eu ache um kingio muito bonito. Calda de véu, muito bonito. Oranda, muito lindo. Eu tive o oranda, maravilhoso. Pangáceos, gosto muito do pangáceos. Não dá por vários motivos aqui. E não vai fechar com o super estar, que é esse aqui. Que é o acaradisco. Então o foco é ele. No caso do meu aquário. No de vocês, qual é? É guppy? É kingio? É jumbo? É um pangáceo? Vocês têm que entender qual é esse super estar e você tem que saber qual é a faixa de pH, de dureza, de temperatura e qual é o comportamento dele. Se é cardume, se é um peixe só, se é agressivo, se é predador, se é territorialista. Ela tem que entender desses fatores aí. Fica de tema de casa pra você. Esse é o que é legal do aquarismo. Se você não quer pesquisar, se você acha que não é bacana ficar buscando, você pode buscar auxílio com um lojista que tenha conhecimento. De preferência, lojas menores, onde o dono também atende. Geralmente esse cara aí tem décadas de experiência e vai poder ajudar vocês. Ou então procurar algum veterinário, alguém especificamente capacitado nesse assunto. Algum biólogo talvez também. Mas tem de saber essas informações, não dá pra escapar. Tendo isso em mente, já sabe os parâmetros mínimo, máximo de pH, GH, dureza, temperatura e sabe os comportamentos dele. Aí dá pra montar o resto. Dá pra montar o resto. Se esse peixe, por exemplo, for menor, for um peixe pequeno, não dá pra ter peixes maiores e que sejam predadores. Porque um peixe predador vai predar os menores. O que couber na boca dele, ele vai comer. E ponto final. Se ele for predador. Ou se for um peixe agressivo, tamanho parecido, igual, ou que não seja tão maior que ele, ele vai atacar. Menor, então, não se fala. Mas igual ou ligeiramente menor, perdão, igual ou ligeiramente maior, ele vai atacar. Inevitavelmente. Porque é um peixe agressivo, um peixe territorialista, ele não mede tanto o tamanho assim. Eu não sei que seja muito, muito maior que ele. Tipo, o dobro, o triplo. Aí talvez ele pense duas vezes. Opa, pode não ser um bom negócio atacar esse cara aqui. Esse cara é gigante. Nesse caso, sim. Mas, de outra forma, ele vai agredir. Da mesma forma, se você, um peixe superstar que você tem em mente, for grande e predador, pode não ser uma boa ideia colocar como comunitário dele os menorzinhos. Ele vai atacar também. Então, esse é o ponto do comportamento. Também tem que ver se ele é um peixe que desova, se é territorialista quando desova. A gente passou por esse problema aqui. Uma carabandeira fêmea começou a desovar. Começou a botar para quebrar. Perdão. Começou a botar para quebrar na aquária inteira. E foi um grande problema. Inclusive, a gente teve perdas de peixe por causa disso. Eu não contava com isso. Eu imaginei que tendo uma carabandeira só, ele se adaptaria. Coloquei ele menor, que todos os discos, inclusive. Coloquei ele por último até, depois dos próprios discos. E, mesmo assim, não adiantou nada. Ela cresceu, ela começou a desovar, ela começou a espancar todo mundo e ponto final. Assim que é o animal. Então, o legal é conhecer o comportamento do peixe superstar e adaptar os outros ao redor dele. Beleza? Mesma coisa o pH. Você vai adequar a média. Você vai pegar esse peixe superstar, qual é o mínimo, qual é o máximo de pH dele? Ah, o mínimo é esse, o máximo é esse. Tenta ficar no meio. Tenta não ir para os extremos. Por que isso? Porque isso previne que se tiver alguma variação na água de vocês, você não perca esse animal. Porque você já vai estar no meio. Agora, se você estiver no extremo de baixo ou de cima, se essa água variar, para além desse extremo, aí você perde o animal. Entendeu? Tenta não ficar nos extremos. Definiu a média do pH, do GH, que é a dureza, que é importante para a troca cosmótica, é minerais. Se esse animal é um animal que precisa de um GH alto, de bastante mineral, bastante magnésio, bastante cálcio na água, e essa água não tiver, ele não vai conseguir fazer troca cosmótica e ele vai vir a óbito. Está importante também. Da mesma forma, a temperatura. O peixe, ele, entre aspas, sente frio. Para as funções metabólicas dele, ele precisa que a água traga esse calor. Ele não é que nem a gente, que a gente produz, a gente gasta calor para produzir o nosso próprio calor do nosso corpo, para as nossas funções vitais. Ele precisa trazer isso da água, do ambiente. A gente consegue jogar isso suando ou produzindo calor, caso esteja frio, a partir de calorias. A partir de tecido adiposo, de depósito, reserva de gordura. O peixe não tem isso daí. Então ele precisa disso na água. Então tente achar o mínimo, o máximo, fique no meio de todos os parâmetros. E tente adequar todos os outros visitantes a ele. Na minha opinião, esse que é o mais interessante. Agora, se coloca ele por último ou primeiro, aí vai depender. Se for um animal muito exigente com os parâmetros, muito exigente, o ideal é colocar por último. Por quê? Porque até que todos tenham entrado e você vai ter que dar um prazo a cada adição, a cada espécie. Então coloca tudo de uma vez só. Vai colocar um. Vai dar uma semana pelo menos, vai colocar outro. Vai dar uma semana pelo menos, vai colocar outro. E assim você vai. Na realidade, você vai acabar colocando de 15 em 15 dias, porque vai quarentenar por 7. Então compra a quarentena e coloca. Nisso passou 15, vai lá e coloca o próximo grupo. Até chegar nesse peixe que é mais sensível e que é o superestado do aquário, já vai estar tudo estabilizado. Isso funciona principalmente se o aquário for um aquário tranquilo. Um aquário comunitário onde as espécies são tranquilas. São calmas, são dóceis, não são agressivas. Agora, se não for o caso de um peixe super exigente, dá para ele ser o primeiro. Só nesse caso, tente primar mais pela ciclagem do aquário. Mesmo não sendo exigente, de qualquer forma, se tiver muita variação de parâmetros, ele vai sofrer. Pode vir a óbito e é justamente o seu preferido e você não vai querer isso. Então tente primar pela ciclagem correta, adequada, no tempo certo, fazendo as medições de amônia, nitrito e nitrato. Tudo zerando, tudo bonitinho. Nitrato não precisa zerar, mas enfim, baixo. E meça, meça o nitrato, que é importante. A médio prazo pode prejudicar seu animal também. Se você tiver um peixe que duraria anos, ele pode durar bem menos, por causa do nitrato. E é isso, pessoal. O assunto aquário comunitário. Eu noto que o pessoal tem muita dúvida e simplesmente joga tudo de uma vez só dentro do aquário. E não é bem assim. Tem que fazer um planejamentozinho, como quase tudo na vida. A gente planeja para ter maior chance de sucesso e não é diferente com o aquário comunitário. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vou ter o maior prazer de responder. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Quem não é inscrito, se inscreve agora. Esse é o momento. Agradeço vocês por ficarem até o final e até o próximo vídeo. Grande abraço. Até mais.